Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, dia 27, aproveitando porque provavelmente amanhã eu vou ficar o dia inteiro ruxando no Variante Emerald pra gente conseguir fazer a live no sábado da tarde. Então, por isso que eu tô gravando o vídeo agora. Vamos lá, talvez vocês comentaram algumas coisas, algumas dicas sobre aquilo que a gente viu no vídeo que saiu ontem, que eu acabei de gravar, né, na minha linha do tempo aqui, e da super questão de compra de casa. Eu já descobri no Necfico Banco, vou mostrar pra vocês como é que funciona o sistema do banco lá, cara. Achei bem legal, já deixei um dinheirinho lá. Ele tem até juros, cara, rendimento, caramba, muito legal. Mas depois a gente vai mostrar isso depois que a gente vencer o Brawley, porque se eu não tô enganado, a gente venceu já três líderes de ginásio, que foi na seguinte ordem, Watson, Roxane, Norman, e agora eu quero vencer o Brawley. Pra daí a gente conseguir ir pra Flannery, depois vai faltar o Inona, o Juanito, e... Esqueci de alguém? Deixa eu ver, Flannery, Roxane, Brawley. Watson, Flannery, Norman. São oito, né? Vai faltariam três. Então falta ainda a gente vencer a... Tirando o Brawley, vai faltar vencer a Flannery, o Inona e o Juan. Beleza, esses três. Então eu quero vencer o Brawley hoje pra gente tentar fazer a Flannery no vídeo que vai sair no domingo, pra gente tentar zerar o jogo o quanto antes, pra gente começar a nossa próxima hack 1. Claro, sem dar aquelas ruchadas monstras, né? Então vamos lá, já dei um save save aqui, dei uma boa upada, eu fiquei andando desafiando todo mundo, que eu não tinha desafiado, tá? Inclusive a gente tá level 41 aqui com o Galaxy, né? E... Ui, cara, foi quase um hit kill. Ah, não acredito que... Ah, beleza. Beleza, derrubamos o primeiro. Vamos lá, aqui eu vou tentar de Mudwater também. Vamos ver se a gente consegue... Quanto que a gente consegue ir com o Mudwater só com o Galaxy. Eu acredito que o Galaxy vai ir longe aqui só de Mudwater, cara. Vou tentar aqui dar um Rock Slide. Tá, beleza, derrubou. Ok, tranquilo. A gente vem agora aqui de Leaf Blade. Perfeito. Derrubamos 3. Ele quer aprender X-Scissor. Sim, deixa eu ver aqui, ó. Ele tinha Furry Cutter, né? Mas a gente vai tirar o Furry Cutter e vai ensinar o X-Scissor pra ele. Ele tem mais 3 pokémons. Beleza, o próximo agora é o próprio Heracross. Será que de Leaf Blade a gente consegue talvez fazer um estrago? Conseguimos. Boa. Ele tem Raulucha. Cara, Raulucha eu vou tentar vir de Leaf Blade também. Tá, beleza, ele me derrubou. Mas temos o Typhlosions, ela tá level 51, cara. Inclusive eu nem curei ele, tá? Só sobrou o Hitmonchan. Flamethrower, beleza. Mais um Flamethrower. Beleza. Brawly derrotado com sucesso, velho. Vencemos, ganhamos mais uma Insignia aqui de Ginásio. Beleza, ele nos dá o TM08 Book Up e TM60 também. Perfeito. Tá, vencemos o Brawly. Perfeito. Nós estamos começando a pegar a manha dessa Hack Room aqui. Sempre que a gente troca a Hack Room, muda algumas mecânicas, algumas coisas, dependendo do que o criador fez, né? Então, querendo ou não, isso às vezes atrapalha um pouquinho, né? Eu quero só ver se a gente consegue chegar o quanto antes lá na... Ai, cara, não queria batalhar com vocês. Tá. É Dragon Rage. E aqui usa um Flamethrower. Perfeito. Derrubou. Ok. Ah, derrubou você, velho. Tá, só sobrou o Typhlosion vivo. Tá, a gente tá bem... Estamos numa situação aqui bem complicada, hein? Aqui ainda bem que eu já batalhei com essa galera, que tem uma batalha. Eu já vou pular essa batalha. Preciso curar a galera. Estamos aqui em Slate Port City. Aqui a gente precisava falar com algum capitão, cara. Eu lembro. Eu não lembro se era você esse capitão aqui. Tá, falamos com ele. Beleza. Tá, deixa eu só aproveitar aqui. Vamos curar a galera. Nossa, eu entrei já clicando. Vocês viram? Foi tipo, nossa, muito rapidão. Aqui não tem muita coisa pra gente fazer, infelizmente, né? A gente já conseguiria talvez aqui nadar nessa área daqui. Só que a gente também não vai conseguir avançar muito, né? Tem essas correntezas que trazem pra cá. A gente também não consegue avançar muito daqui, né? Não consegue fazer muita coisa de diferente. Tá. Com o Brawly derrotado, com certeza o level cap dos mobs aqui já foi aumentado. Inclusive aqui a gente poderia pegar uma... Sabia que ele tava ali. Perfeito. Encontramos aqui. A gente pode pegar o nosso Harikand, né? Já vamos aproveitar aqui e vamos catar esse Harikand, né? Aqui é a batalha obrigatória. Batalha obrigatória. Tá, mas aqui... Ah, aqui é de boa, velho. É Mudwater aqui, ó. Perfeito. Ganhou um XPzão brabo, velho. Nossa, mano. Ele quer aprender takedown. 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 Vou tirar o tackle, né? Então ensina o takedown ali. É uma grana braba, velho, da galera. Essa parte ali de ter botado o dinheiro com alto risco, cara, fez com que a gente ganhasse uma grana muito violenta, velho. Então até que eu fui lá no banco pra depositar, eu tava com 50 conto no meu personagem, velho. Eu falei, caraca, velho. Dá pra tu depositar e aí ele vai rendendo o dinheiro, cara. Vou mostrar isso assim que a gente ia lá na área do banco, né? É na próxima cidade já. Tá. Mas o Harikand fica aqui, né? Eu quero pegar esse Harikand aqui. Perfeito. Ah, não. Aqui é um Orange Mail. Achei que era o Harikand. Ah, a gente precisa vencer todo mundo ainda, eu acho. Ah, tá aqui, ó. O que a gente precisa. Perfeito. Tá. Usa um ModWater. Vamos lá, mais um ModWater. Beleza. Vem você aqui, ModWater. Vai vir de Azuma Reel. A gente mete agora aqui um Rock Slide. Mais um Rock Slide. Já era. Perfeito. Derrotada. Tá. Pegamos aqui o código. Então agora a gente consegue vir aqui e digitar o código. A porta abriu. A gente fala com o cara. E agora sim ele vai me dar o Harikand, né? Isso. Me deu o Harikand. Maravilha. Perfeito. Aqui agora a gente sai da cabaninha do cara. E ok. Aqui dá pra entrar de novo? Não. Não dá pra entrar de novo, não. Tá. Mas beleza. Ganhamos o Harikand. O que é muito bom. Aqui eu já fiz toda essa parte aqui, tá? Eu já dei toda essa explorada aqui. Eu já venci a Dawn que tava aqui. Já fiz tudo aqui, né? Só não peguei aquele item lá no meio. Aqui eu já passei também. Tá. Perfeito. Então chegando aqui na cidade do Watson, né? Que nem deu animação pelo nome da cidade. Aqui, ó. Rota 110. E aqui é o próprio banco, né? Que havia sido falado. Aqui é o cara que ele fala que ele é o gerente do banco, né? Ele fala... Ele fala pra gente criar a nossa conta hoje. Eu já criei a conta, né? Aqui na conta a gente pode depositar. A gente pode sacar. Pode ver o nosso balanço. Eu tô com 53 mil aqui no banco, que eu depositei, né? Só que ele rende uns juros de 0,5% a cada 24 horas reais. Ou seja, se eu vim amanhã, dia 28, né? Que pra vocês é dia 28. Mas pra mim, se eu for dia 28, às duas e meia da tarde, que é a hora que eu tô gravando, vai ter um bônus ali de dinheiro. Não vou ter mais 53 mil. Vou ter 53 mil e alguns quebrados, né? Porque 0,5%, cara, isso vai dar quanto? Deixa eu ver aqui, ó. Então 53 mil. Mais 0,5%. Vou estar com 53 mil e 265, né? Eu me rendi aí 265 de dinheiros por dia, né? Então aqui no ginásio do Watson, a gente já derrotou todo mundo, né? Opa, tem uma batalha com esse cara aqui, ó. Que eu tinha perdido pra ele, né? Naquela vez que eu venci o Watson. Ué, aqui acabou os PP. Tá. Então, derruba aqui e perfeito. Derrubamos aqui mais esse cara. Fechando. Tá, então o Watson foi realmente derrotado. Eu só queria confirmar se eu tinha derrotado ele mesmo. Tá, a gente derrotou ele. Então agora, na teoria, seria a Flannery, né? Tipo, depois do Watson é a Flannery que a gente batalha. Então vamos lá pra área da Flannery. Aqui vai estar provavelmente liberado esse caminho aqui. Perfeito. Não tem pedras. Até porque esse jogo aqui, ele é meio que em open world, né? Meio que em open world. Porque meio que, tipo... Na real, ele é bem open world, né? Ele é bem em mapa aberto mesmo. Porque nada te impede de avançar. Você, inclusive, tem... Sabe usar todos os TM já. Você já consegue fazer tudo. Você não tem nada que te impeça realmente de progredir e fazer os ginásios na ordem que você quisesse, né? Seria legal se tivesse feito o Juanito primeiro, né? Mas eu vou tentar seguir a ordem da história. Que eu acho que facilita pra gente aqui, né? Pra gente não se perder aqui. Já vamos fazer essas batalhazinhas aqui. Aproveitar que a gente tá aqui. Que a gente já faz isso aqui tudo. Que querendo ou não... Aqui não tem mais aquela batalha, hein? Também não... Ah, o carinha... Ah, olha só o que os caras fizeram. Facilitaram a nossa vida pra chegar até aqui na Flannery. Vocês viram a menina spawnando nada? Caraca, velho. Tá, vamos só aqui aproveitar. Vamos nos curar aqui. Ok. Essa mulher... Essa mulher aqui que me deu um ovo, né? Ela já tinha me dado um ovo. Ah, não. Ela me deu ovo agora, né? Deixa eu ver aqui. Pokémon. Isso, ela me deu um ovo agora. E vocês tão vendo aqui também que eu tô com a Poké-Nave, né? Porque eu fiz a missãozinha lá da Poké-Nave. Vamos dar uma olhadinha só pra ter uma ideia. O grau de dificuldade da Flannery. Só pra gente ter uma ideia. O quão difícil tá a Flannery. Só pra ter uma ideia, né? A gente não consegue ter o acesso rápido a ela. Beleza, perfeito. Então a gente vem pra cá. Daqui vai ter esses dois encounters aqui, né? Um batalhinho duplo aqui. Padrão, zera. A gente pode usar aqui um Mudwater. E aqui eu vou usar um Dragon Rage. Apesar de que o Mudwater é capaz de derrubar todo mundo já, né? Tá, perfeito. A gente vem agora pra cá. Ok. Aqui vai ter mais essa outra batalha aqui. Dois Pokémons de fogo também. A gente usa o Mudwater. Aqui eu vou usar o Dragon Rage aqui. Imaginei que o Kekleon não ia cair, cara. É, mas nem o Dragon Rage derrubou, né? Tá, Mudwater e Dragon Rage. Perfeito. Assim é bom porque o Dragonair vai ganhando XP, cara. Porque eu tô bem em desuso dele, né? Cara, eu tô usando ele bem pouco mesmo. Então, vem pra cá. Agora aqui, vem aqui. A gente cai aqui. A gente entra nesse buraco aqui. Perfeito. Chegamos aqui na Flanneryzinha. Deixa eu só aproveitar aqui. Vamos dar um Save State. Vai que a gente derruba ela de primeira, né? Não sei. Level 44? Tipo, tem uma chance da gente derrubar ela de primeira, né? Pequena, né? Porque ela me botou pra dormir. Ah, beleza. Torcou, caiu. Ah, me botou pra dormir de novo? Ah, cara. E agora complicou um pouquinho. Tá, deixa eu ver o Tiflose. Vem aqui de Earth Power? Não, me derrubou também, né? É, vai ser complicado. Mas, cara, eu acho que foi complicado mais porque ela me botou pra dormir, velho. Porque se eu tentar de novo, é capaz de eu conseguir derrubar ela. Ó, vamos ver aqui, ó. Mudwater. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É outra batalha, velho. Se a gente não tá me botando pra dormir, ó. Mudwater. Ah, me derrubou agora. É, agora complicou um pouquinho. Tá, a gente vai ver o Quick Attack. Mais um Quick Attack. A gente caiu, mas ele caiu também, né? Tá. Vem aqui o Sceptile. O Sceptile vai tomar um Cora aqui, né, velho? Não tá aqui nem tanto, ó. Ah, beleza. Deu pra derrubar um ainda. Tá, vem o Rotom. Eita, caraca. Derrubou. Tá, Dragonair. É, aqui a gente vai ter que dar uma upada, com certeza. Principalmente na Dragonair, né? Principalmente na Dragonair. É, não tem jeito. Tá, a gente caiu pra ela. Mas é isso, cara. Vamos upar agora. Agora o negócio é a gente upar todo mundo. Pra chegar aí, pelo menos, no level 60. É, level 60. Acho que seria o ideal, né? Pra gente tá com todo mundo no level 60. E aí, enfrentar Flannery. Pra gente ficar cada vez mais perto de vencer a Liga Pokémon. Tô bem curioso. Porque a Liga Pokémon tá com cara de que vai tá todo mundo no level 100, cara. Então, tipo, vai ser um negócio bem brabo, cara. Olha, ó, essa propriedade também está à venda no Banco da Fronteira. Vejo o Banco da Fronteira para mais detalhes. Porém, eu não consegui encontrar ali no Banco da Fronteira. Vocês viram, né? Não tinha nada falando sobre propriedades. Mas eu vou dar uma procurada. Às vezes, é ali em alguma outra parte. Que liberava essa parte das propriedades à venda pra gente poder comprar. Ou é só depois que a gente se tornar o campeão da Liga. E a gente pode comprar as casas aqui no jogo, velho. Tô bem curioso pra ver esse detalhe de comprar as casas, velho. Achei isso muito legal. Essa mecânica totalmente nova, velho. Achei muito legal. Tô bem curioso pra ver o que vocês comentaram no vídeo que saiu ontem. Sobre essa mecânica de comprar casas. Então, vamos bopar pra gente inventar Flanary.